Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. Bradesco visa a eterno de metal. O cartão luxo premium do Bradesco, agora separados entre o Top Tier e o Private Bank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, agora oficial mesmo, o Bradesco disponibilizou nas suas plataformas a informação do Bradesco visa a eterno private e o Bradesco visa a eterno top tier, onde você tem aí os pontos diferentes para os dois tipos de cartões de metal do Bradesco para o segmento. Agora está mais claro, os clientes podem saber com maior exatidão como ele pode ter esse cartão. Então, eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. O primeiro cartão aí que vocês estão vendo é o Visa a eterno de metal private bank. A cada um dólar gasto ou equivalente em reais, quatro pontos para cada um dólar gasto no exterior, associado pontuará quatro pontos livelo, pontuação válida até 31 de dezembro de 2021. Já para o Bradesco visa a eterno top tier, a cada um dólar gasto ou equivalente em reais, é igual a 2.3 pontos para cada um dólar gasto no exterior, o associado pontua três pontos livelo, pontuação válida até 31 de dezembro de 2021. Até 30 de abril, caso você peça um dos cartões Bradesco múltiplo ou apenas crédito, incluindo os cartões a eterno top tier ou private, você vai ganhar 3 mil pontos a mais aí livelo, levando então os pontos para o livelo através dos cartões também top tier e também private do Bradesco. Anuidade desse cartão 1620 é do cartão de metal, tanto para o público private quanto para o público top tier. Você pode solicitar 3 cartões adicionais, tanto para o private quanto para o top tier, totalmente grátis. 3 cartões adicionais grátis. E depois, após o quarto cartão, vai pagar 50% de desconto na anuidade para os adicionais. O cartão te dá acesso ilimitado, tanto para o titular quanto para os adicionais, junto à sala VIP do programa Lounge Key inteiramente grátis. E 12 convidados por ano grátis também, junto à sala VIP do programa Lounge Key. Além de você poder usufruir também as salas Lounge Bradesco e parceiras Bradesco com o seu Visa Eterno, tanto para o cartão top tier do Prime, como também para o private bank. Os pontos dos cartões a eterno nunca expiram e são transferidos para o livelo. Todos os benefícios do Visa Infinity de metal, o Visa Infinity para o Visa Eterno tem também, além de concierge exclusivo para este cartão. Veja os benefícios do Visa Infinity. Proteção de preço, proteção de compra, seguro de emergência médica, seguro para veículo de locadora central de atendimento Visa, serviço, assistência em viagem, garantia estendida original, cancelamento de viagem, perda de conexão, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque Visa, concierge, substituição emergencial do cartão, sala VIP Lounge Key, também tem acesso ao Visa Luxury e serviço de saque emergencial, além de todos os benefícios que o Bradesco tem para com seus cartões. 50% desconto em cinemas e teatros Bradesco também. Pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Conheça o novo cartão Bradesco Visa Eterno. Mais que um cartão de crédito, uma nova experiência, com benefícios especiais para você. Seu formato minimalista remete a uma obra de arte. Ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal. Atento ao conforto do seu cliente, o cartão Bradesco Visa Eterno. Oferece acesso às salas VIPs dos principais aeroportos do Brasil e do mundo, proporcionado um serviço de luxo ainda em solo. Comprar com ele é ainda melhor. Você não tem limite para estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram. Além disso, você conta com um serviço de atendimento personalizado. Um assessor à sua disposição, quando precisar. E para que o seu momento ao viajar seja especial, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo. Faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eterno. E seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva, inovadora e eterna. Diante disso, está aí para vocês os melhores cartões do Bradesco Visa Eterno Metal para o público top tier do Prime e também para o público private. Para ter mais ou menos uma noção de como conseguir esse cartão junto ao top tier, você precisa ser um cliente vinculado ao Bradesco com uma renda mínima cadastrada de R$50 mil e ter aí limite no seu cartão ativo superior a R$100 mil e investimento junto ao Prime top tier, superior a R$1 milhão. Além disso, para o público private, superiores a R$4 milhões, dando ao cartão o segmento seleto para esse cartão. Além disso, o Bradesco traz para o segmento top tier e para o private, o cartão Elu Nankin Diners, que agora passa a ser incorporado a este segmento private e também ao top tier. Agora, o Elu Nankin Diners passa a ser então incorporado a esse perfil, também levando ao segmento de luxo do Bradesco, uma vez que o Elu Diners, ele traz para você aí os benefícios ilimitados. A sala VIP do programa Lounge Key, adicionais grátis, dois acessos para convidados grátis por ano, além de chip de viagem, transfero urbano e ligações internacionais. Então, o cartão traz aí benefícios exclusivos para esse segmento junto ao Bradesco top tier e também ao private do Bradesco. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!